Diretamente da barragem das Pedrinhas em Limoeiro do Norte, estamos aqui ao lado do vereador Arimatea Brito Nós vamos mostrar hoje a barragem já em processo de requalificação, Gisleu do Araújo A pedido dos Doidinhos da NET, viemos aqui muitas vezes, reclamamos, pedimos, cobramos E hoje a gente vê a barragem, mostra aí, Gisleu, por favor, mostra a movimentação hoje Nesse dia 25 de julho de 2020 na barragem das Pedrinhas E aí a gente quer agradecer, né, a Prefeitura Municipal que depois de tanto a gente cobrar Queremos agradecer ao secretário Valdo Lemos que de tanto a gente cobrar Fizeram a limpeza, né, e colocaram lá o cabo de aço, olha Onde as plantas aquáticas permaneceram ali, no lugarzinho delas, dentro da água Olha, muitos banhistas, Gisleu, nessa época de pandemia, de coronavírus E aí a gente vê aqui a movimentação intensa do lado direito, Gisleu, mostrei do lado direito, olha Do outro lado da barragem, aqui a barraca é o Moacir do lado de cá Muitas pessoas nesse momento, o vereador Arimatea Vai dar aqui uma palavrinha com a gente, né, vereador? É porque eu me sinto privilegiado porque nós estivemos aqui Fizemos uma entrevista, mostramos a necessidade de uma limpeza E graças a Deus essa limpeza foi feita E quando a limpeza é feita, nós temos que agradecer Ao doidinho que veio muitas vezes aqui A pedido do Arimatea também tivemos que vir aqui Até passei um dia praticamente fazendo um trabalho aqui Mostrando a necessidade dessa barragem ser recuperada Porque sempre eu valorizei o turismo E nós temos aqui o quê? Hoje, aqui agradecer a todos A gestão, porque ninguém pode deixar de agradecer Porque quando faz, nós agradecemos Às vezes o pessoal, ai, critica porque Por que não criticaram antes? Nós vimos criticando antes, fazendo requerimento Pedindo pela Câmara Municipal uma limpeza na barragem das Pedrinhas Quando o doidinho começou a reagir também nessa parte de reivindicar Aí nós também nos aproximamos, os doidinhos da internet Para justamente mostrar necessidade E nós estivemos aqui participando dessa limpeza Que hoje está aí Limpou, olha aí como é que está Tanto do lado como do outro O turismo está praticamente retornando A população que não tinha mais para onde ir Está retornando a valorizar o ponto que nós temos Que acolhe o rico, o pobre, o branco, o preto A loura, a morena, a todos Então é dessa forma que nós estamos tentando resgatar o limoeiro Então é dessa forma Quando o doidinho pede para resgatar Quando o Arimaté pede para resgatar o que nós temos Porque isso aqui é muito valorizado Isso aqui reativa a família Que está em casa sem ter oportunidade Sem ter a oportunidade de um clube Porque também os clubes ainda se mantêm fechados Então essa barra aí das pedrinhas Vem abrir um leque para atender a todos Parabéns a todos que investiram Aquela turma de cidadãos aqui Que estava limpando a barragem Que nós estivemos junto com ele Só saí na hora que terminou os trabalhos Depois nós viemos aqui que eu perdi A máscara caiu na água, foi embora O óculos eu perdi Porque nós mergulhamos para poder passar Com o que tinha a vara de bambu Para empurrar a bagaceira toda Para tirar, para sair para o outro lado Para ir embora, né? Então foi resolvido o problema Então só temos que agradecer mais uma vez A Deus Ao nosso grande amigo Luiz Ingerão Ao nosso Sempre eu digo O pequeno mais grande Luiz Ingerão O alemão Que também cedeu os seus homens Para poder ajudar E o Bernon Que contribuiu Cedendo os seus homens Para vir para cá também Então agradecer Esse povo maravilhoso Que estão aqui Que está frequentando O tabuleiro A galera ali do tabuleiro do norte, né? Mostra ali a galera do tabuleiro do norte Que está fazendo uma setazinha Ok, vou falar aqui com eles Ali, Matheus Mostrar os meninos aqui Lá do tabuleiro do norte A galera da equipe Mil Grau Está aqui presente Vem eu curtir aqui A barragem das pedrinhas Dá uma palavrinha aqui Com uma amiga aqui Como é seu nome? É, Alisson Alisson, e aí? Você já conhecia a barragem das pedrinhas? Já, já Vem bastante aqui Mas não conhecia ainda Os doidinhos da net, né? Não, conhecia ainda não Então a partir de agora Olha, chama a galera lá De tabuleiro do norte Para seguir os doidinhos da net Aí no Instagram No Facebook E se inscrever aí No nosso canal do Youtube Porque você vai ver a galera aí Da equipe Mil Grau De tabuleiro do norte Aqui com a gente Beleza, Alisson? Está valendo, está valendo Valeu, obrigado aí galera Mazinho Maia Gilão Daraújo Os doidinhos da net Diretamente da barragem das pedrinhas Em Limoeiro do norte Para o mundo E aí? 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 E aí?